E aí galera, beleza? Como que vocês estão os seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! Seguinte galera, o vídeo de hoje já faz um tempo que eu não trago aqui no canal o vídeo da gostosa da XJ6 E galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer o seguinte, vai ser a XJ e a Todei A Letícia vai ficar do lado da XJ e na hora que passar alguém e der em cima dela Ela vai falar que tá de Todei ou então vai meter um miguia nos caras E a gente vai ver no que que vai dar isso aí, beleza? Já vamos pegar, vamos deixar o dedo no like aqui, vamos bater 150 mil likes mesmo Eita porra! E galera, é o seguinte, como muita gente baixa esse vídeo e posta lá no Face, manda no WhatsApp O SnapTube, mano, tá dando uma força aqui pra gente e eu queria apresentar pra vocês Pra vocês fazerem o download e baixar os nossos vídeos Pra você poder baixar uma música e ouvir no seu carro, ouvir na sua casa, ouvir no seu celular, pelo fone de ouvido O aplicativo SnapTube, baixa os vídeos do YouTube, do Facebook, do Twitter, do Instagram também E você baixa em até 2K, mano, vai de 144 pixels até 2K Baixa a música também e é de graça Acesse o primeiro link aqui na descrição, você vai clicar nele, vai te direcionar pra página de download Faz o download aí que você não vai se arrepender, beleza? Baixa lá, é rapidinho, tá aqui ó, primeiro link da descrição, vai lá e clica lá, beleza? Agora galera, como vocês já sabem como baixar esse vídeo aqui e compartilhar com seus amigos Vamos pro vídeo, beleza? Deixa o like, o canal da galera tá na descrição aqui Você acessa lá também caso você quiser dar uma olhada e é nóis Agora vamos colocar a XJ e a Tudê ali no cantinho e vamos ver o que que vai acontecer Oi princesa Oi, tudo bem? Tá fazendo sozinha aqui? Não Tô aqui, não sei nada pra fazer É? Aham Tem um WhatsApp? Tenho E essa moto aí louca aí? Você viu? Da hora Pode, né? Vamos dar um rolê nela? Não, quer dar um rolê? Vamos Você tá sem nada pra fazer? Você não namora não, né? Você também não tem namorado não, né? Não, eu sou solteira Ah, você também Não tenho compromisso com ninguém, ó Solteira Solteira Como é que vai pra Natal pra daí? Ah, pra onde você quer ir? Ah, sei lá, pelo lugar Se eu quiser fazer alguma coisa Tomar um caldo de cana Tem um ali Na rua de baixo Você não tá esperando ninguém? Algum tipo, assim, não? Não, na verdade eu tava esperando uma amiga minha, né? Só que... Que a gente combinou de tomar um caldo de cana Só que daí ela não apareceu Já faz tempo que eu tô esperando ela aqui Ah, sim Né? Então, assim, não apareceu nem nada? Bora, então? Bora, partiu Só que assim, essa moto não é minha Eu tô com a Today Tem algum problema? Se eu botei de carroça Ah, é? Até de cavalo É, então, eu parei aqui porque tava pegando sol ali Daí eu falei, ah, vou ali A XJ é bem mais bonita, né? Chama bem mais atenção Queria ter uma dessa Mas então vamos Vamos, partiu Bora? Só vou ligar pra ela, vou avisar então Beleza Que... Eu não vou mais esperar não Capaz Encontrei você Eu vou ficar esperando ela Ah, ela não atende Nossa, meu namorado Meu namorado Meu namorado Ei, irmão Qual que é? O que tá pegando aqui no bagulho? Mike Não, eu falei que eu tinha namorado Eu falei que você deu em cima de mim mesmo assim É, Mike, ele é meu namorado, você é louco? Não, pega ele, pega ele Viu, que delícia de gostosa Oi Oi Tô bem E você? Só andando aí? Matendo perna? Andando uma volta só Ah, e sim Gostando Letícia, e o seu? Muito bonita Prazer, muito obrigada Tô esperando uma amiga minha Gostosa Obrigada Nem sou, não, imagina Tô esperando uma amiga minha Ela me deu um bolo Você namora? Não Não Tô sozinha? Tô sozinha Tô esperando uma amiga minha Mas ela acho que me deu um bolo Tô esperando ela já faz mais de meia hora Gostosa, é sua? Ah, minha não é não Mas é top, né? A minha é today Quer dar uma volta de today? Você queria ir com a TJ? Também, né? Ah, é? Você é gay? Não, eu não sou gay aqui Tão andando de pé? É uma comida, né? Nem com você Tá louco? Mas aí você não iria comigo? Porque eu tô estudei? Ah, sim Ou não? Eu ia te falar que você é um gay Não, eu ia Você ia? Eu não sou não, eu ia Ah, tá Melhor que andar a pé, né? Não, não, que você também Tá bom demais É Então tá bom Mas não namora então É, namorar é só dar encrenca, né? Não, namora não, né? Não, namora não Então bora Bora Tô com a TJ Ó, meu namorado O que que é você, tio? Tá namorado? Você tá dando em cima da mãe dos outros, mano? Mãe, que deu em cima de mim Por quê? Ele é meu namorado Você é louco que não tem namorado Você tá dando em cima da namorada? Tá namorado que não tem namorado? Tá louco? Eu tô louco Tira a mão Você não falou pra ele que não tem namorado? Ele é meu namorado Ah, quer pagar os outros Que um peixe com o que? Porque a gente ia chorar de novo Não tem namorado Pega ele, mãe Pega ele, você é louco? É, galera Vocês viram aí, mano Os caras ficam bravos, mano E hoje nós achamos uns caras buzadinhos, né? Pois é Um cara buzadinho, né? Os caras querem arrumar uma briga Pra andar de cavalo Você viu? É, mano Parece um cara louco, tio Parece um povo assim Muito louco mesmo nesse vídeo Louco na cabeça Louco na cabeça E, mano Se você gostou Deixa o like Se você é novo Se inscreve no canal Que você vai me ajudar muito mesmo Deixa seu comentário aqui abaixo Que eu vou estar lendo todos E até a próxima, hein? É nóis Valeu Fui! Fui!